E aí galera do canal hoje, vai ter gametlay de PUBG Mobile. Se vocês gostarem deixem o like aí no vídeo. Vou descer no Slouter, ele é muito bom em um lugar subterrâneo. Eu vou matar esse cara que tá atrás de mim. Esse ai vai morrer cedo. Eu vou esperar esse cara sair daí. Mano acertei só uma na cabeça. E ele morreu. Que tiro voe esse cara. E aí E aí For that bitch Lembrando galera, eu estou no modo arcarda, mas só pode usar sniper na partida, arcarda e assim pra quem não sabe, você desce na área já pequena, pega as armas e se equipa e só pode ficar um vivo. Entra 28 pessoas, eu vou estar me equipando e vou acelerar o vídeo enquanto isso. Tchau. 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 Eu já fiz a intro, tá até postado no meu canal, eu errei uma parte dela, mas ainda tá boa. Beleza Guilherme Gainer. Certamente que sim. Tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.